Talvez esteja certo Nem não te procurar Talvez o tempo mostre Qual é o meu lugar Talvez algum dia encontre Motivos pra sonhar Talvez a corrida acabe Antes mesmo de eu largar Eu só queria Olhar mais uma vez E dizer Quem é A inspiração do meu dia Quero que o tempo passe E tire essa agoninha De não te ter Quero que palavras mostrem O que é melhor em mim Pra você Quero que o tempo passe E traga a saudade também pra você O vidro eu quebrei com facilidade Imaginado adianto Ainda tenho saudade Talvez eu esteja errado E não te procurar Talvez esse tempo me cobre Motivos pra não sonhar Com você Mais uma vez E dizer Quem é A inspiração do meu dia Eu quero que o tempo passe Tire essa agonia em mim Tire essa agonia em mim De não te ter Quero que palavras mostrem O que é melhor em mim Pra você Eu quero que o tempo passe Quero que o tempo passe E traga a saudade boa pra você O vidro eu quebrei com facilidade Mas de nada te lento E ainda tenho saudade De você De você Eu quero que o tempo passe Eu quero que o tempo passe Obrigado.